Pronto, gente, estamos no ar. Vamos lá. Ok, olá pessoal, boa tarde. Que alegria estar aqui, então, em nome da Nuvem Mestra e da ANEC, transmitindo essa formação virtual. A ideia hoje é que possamos compartilhar possibilidades para aulas mediadas por tecnologia. Nosso público aqui, a gente entende que são professores e coordenadores da educação infantil. É fundamental, e anos iniciais. A Nuvem Mestra é uma parceira da ANEC desde 2017. E a gente vai, então, fazer essa... A Natália vai passar para o próximo slide e a gente vai mostrar para vocês o pessoal que está aqui com a gente. É o Daniel da Nuvem Mestra e eu também queria convidar para participar a Roberta, a Roberta da ANEC. E a gente vai fazer hoje, a gente programou algumas coisas, o Marcial vai conduzir aqui a apresentação. E eu só queria relembrar para vocês que a gente vai... A gente preparou um pequeno formulário, né, para quem... Um presente para vocês no final da apresentação. Vocês podem contar como foi essa experiência. A gente preparou um portfólio, um portfólio de estratégias, tutoriais, enfim, uma série de materiais que vão apoiar vocês na elaboração das aulas e do que vocês precisarem. Então, só deixando aqui registrado que para quem preencher o formulário mestra.me barra ANEC, já recebe no seu e-mail esse portfólio. Convido agora, então, a Roberta Guedes para se apresentar e dar uma palavrinha para vocês. Bom, boa tarde a todas e a todos. A gente agradece muito por cada um estar tirando esse tempo. Nós estamos num momento que é difícil, mas num momento que nós estamos unidos. E é isso que a gente precisa acreditar. Todos vocês me conhecem. Sou a professora Roberta Guedes, gerente da Câmara de Educação Básica. Estou falando em nome da irmã Adair Sberga. A irmã Adair Sberga, que é a nossa presidente. E nós queremos começar, nesse momento, com uma oração. A gente reze um Pai Nosso pelos nossos professores, pelas nossas escolas, pelos nossos alunos, pelo mundo, pela saúde, pelos nossos governantes, para que eles tenham discernimento nesse momento tão difícil. E que o Espírito Santo de Deus nos guie. Que tudo que a gente aprendeu hoje não seja apenas uma aprendizagem passageira, mas que nos torne educadores melhores e que nós estejamos a serviço da vida. Roberta e o Papa Francisco, né? Vamos rezar esse Pai Nosso, tendo conosco que esse é um convite de hoje. O Papa Francisco, ele pediu para que a gente rezasse juntos, né? Para que a pandemia seja vencida pela humanidade. Vamos rezar juntos, então? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a ver, vosso reino, seja a ver, a vossa vontade. Assim, o Pai Nosso, que está nos céus, o Pai Nosso, que está nos perdoando, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido, e não nos deixeis cair em invitação, mas repara-nos do Pai. Amém. Que estejamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que tenhamos uma excelente tarde de formação, e que os nossos professores de educação infantil, fundamental, que estão aqui agora, realmente se sintam contemplados e tirem todas as suas dúvidas. Ótimo trabalho, Marcel. Obrigado, Roberta. Obrigado, Thaís. Obrigado a todo mundo que está dando assessoria para nós nesse momento. Eu sou o Marcel Rocha, né? Eu sou consultor de transformação digital da Nuvem Mestra. Hoje, nós vamos abordar, assim, nessa primeira sessão, nos próximos 55 minutos, o trabalho com o ensino infantil e ensino fundamental anos iniciais. E é interessante, assim, daqui a pouco eu vou fechar minha câmera, mas o ponto inicial, gente, já é esse, né? Da gente fazer esse momento de encontro com o nosso aluno, mesmo que seja um encontro, assim, digamos, não ao mesmo tempo. Ele está nos vendo, de repente eu estou vendo alguma coisa que ele fez. Mas fazer esse encontro, né? A gente está percebendo, os nossos clientes estão nos passando, que o mais importante, nesse momento, é especialmente na educação infantil, mas eu sinto nas minhas filhas também. Eu tenho uma de seis e uma de dez. É a questão da saudade, né? Do encontro com os colegas, com o professor, para que esse processo de aprendizagem continue. Ele só acontece nesse encontro. E o pai tem a sua limitação e você sabe disso, né? Eu, como pai, eu percebo isso. Do jeito que eu passo é uma coisa, do jeito que a professora passa é outra. É por isso que eu estou com a câmera aberta, mas já vou fechar. Vou deixar claro isso para você, né? O seu aluno quer te ver, ele quer ter um contato contigo. Bom, isso posto, nós vamos, né? De onde a gente parte? Parte de uma intencionalidade. Então, eu peguei esse trecho aqui da BNCC, no ensino, na BNCC para a educação infantil, né? Qual que é a competência que a gente vai trabalhar aqui nessa formação? Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela. Estamos nesse ponto, fora dela. Ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades. As artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. Então, nós, professores, especialmente vocês da educação infantil, vocês são agentes de propostas, né? Então, é essa que é o objetivo. Nós vamos mostrar aqui algumas ferramentas para que você possa realizar essas propostas. Professores do ensino fundamental, anos iniciais. Eu peguei aqui essa competência das linguagens da BNCC, a terceira, que fala assim, utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, com libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e, quero dar um destaque, né? Produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. Então, isso que nós veremos aqui é para ecoar dentro da casa do aluno, que é o ambiente de estudo dele nesse momento. E, para isso, nós, assim, nós precisamos de três momentos, essencialmente, né, pensando aí no trabalho que a gente vai realizar dentro da casa do aluno, que é o acolhimento. Então, assim, a criança precisa se sentir acolhida. Ela precisa entender que ela não está fazendo aquilo sozinha. Então, na sua comunicação, e aqui vamos deixar abstrato por enquanto, ela precisa, assim, sentir que, nossa, os meus amigos estão fazendo isso também. E ela precisa de orientação, né? Então, assim, você vai propor uma atividade, eu estou vendo coisa muito legal, assim, práticas de tipo, olha, vamos brincar, como a BNCC fala, né, na educação infantil, vamos brincar um pouco disso. E ela tem que entender que os coleguinhas também estão brincando disso. Esse é o primeiro ponto, que é o acolhimento. O segundo ponto são as experiências, e é isso que a gente vai aprofundar hoje, tá? Nós vamos propor, através da tecnologia, atividades de aprendizagem. E, necessariamente, isso envolve a família. Porque muitas dessas crianças, eu sei que elas manipulam ali o YouTube para poder fazer alguma coisa. Mas a verdade é que elas precisam, né, ter essa experiência digital que elas têm com alguns programas específicos, com aquilo que você vai soltar para elas, tá bom? E o fechamento, que nesse momento, vejam, é nosso tempo, assim, temos 55 minutos. A gente vai ficar muito focado aqui na experiência, e vamos dar pistas para a questão do fechamento. E, mais pra frente, né, vocês verão que a gente terá, no intervalo aí, dos próximos 15 dias, mais um encontro. E aí, a gente vai mostrar, nesse momento, uma maneira bacana de fazer fechamento, de você, por exemplo, receber fotos do que os alunos estão realizando da sua atividade. Mas, nesse momento, a gente vai focar na experiência, na produção daquilo que você quer que chegue no aluno, tá? Depois, a devolutiva, eu vou dar pistas, mas vai ficar para um próximo momento. E aí, o fechamento, né, assim, quando o objetivo do fechamento é você ver tudo que os alunos produziram e compartilha entre eles. Olha, Joãozinho fez isso, Mariazinha fez aquilo. Então, é essa linha mestra que nós, da Nuvem Mestra, ontem nós tivemos uma, um excelente momento como esse, assim, para que a Nuvem Mestra está fazendo diariamente quatro sessões. E o Doug, que é o nosso consultor do Rio de Janeiro, nossa, ele propôs isso aqui, isso aqui foi fantástico. É acolhimento, experiências e fechamento, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal, que vocês gostariam de... Assim, eu não estou vendo o fórum, tá? Eu estou concentrado na apresentação aqui. Alguma coisa? Tudo certo por lá, Marcial? Podemos continuar? Eu queria só apresentar o André. O André também é um consultor de transformação digital da Nuvem Mestra. E ele está no chat dando o apoio para as dúvidas mais básicas. Então, tinham perguntado qual era o link do portfólio. mestra.me barra Anec. Então, tudo isso a gente passa na sequência, Marcial. A gente pode focar aqui, então, na sua apresentação. E o André está dando suporte para alguma dúvida que vem ali no chat. A gente só pede, então, para ter um pouquinho de paciência. São muitas pessoas, muitos comentários. Então, a gente vai respondendo ali, sempre que possível, e chamando para cá quando tiver uma dúvida muito pontual, tá, Marcial? Perfeito. Thaís, quantas pessoas estão conectadas nesse momento? Quase 1.900. Prazer, pessoal. Bom, então, a questão do acolhimento, né? É aqui que nós vamos trabalhar um pouquinho mais. Daqui a pouco a gente vai para a prática, tá? Sim, estamos fazendo uma base aqui. Então, assim, qual que é o nosso objetivo no acolhimento? Acolher as crianças e orientar nas atividades do dia. Formato que nós escolhemos nesse momento para vocês. Apresentação interativa. E aí teve um, eu e a Fernanda, que é a nossa coordenadora pedagógica, sim, vídeo ou apresentação interativa? A apresentação interativa é mais controlável pela pessoa que está assistindo. O vídeo, né? Você está ali interagindo, mas ele vai passando. E aí você tem que, ah, eu vou parar aqui. Aí deixa eu voltar. Na apresentação, não. Na apresentação, a pessoa tem mais controle. A pessoa que está assistindo tem mais controle. Porque ela tem que passar o slide. Então, essa foi eleita. Mas, vejam, na próxima sessão, que é a sessão 2, Ensino Fundamental, Anos Finais, Ensino Médio, nosso enfoque será vídeo. Então, se você puder assistir depois. Ou, assim, o vídeo vai ficar disponível no site da NEC. Assista depois como produzir um vídeo. É interessante também. Mas, no nosso entender, nesse momento, o que vai ser rápido e mais... Rápido para construir e eficiente para o seu público é a apresentação interativa. E aí, como é que a gente distribui isso? Bom, eu sei que a realidade de alguns aqui, vocês não usam o Google, né? Assim, os alunos não têm conta Google. E mesmo se tiver, o público da educação infantil não tem conta Google. Os alunos não têm conta Google. Então, uma proposta é criar um Google Sites, colocar esses materiais, ou publicar no Google Sala de Aula. E aí, bom, como é que eu crio um Google Site? Mais uma vez, eu vou dar pista. Olha, está aqui, mais ou menos como cria. Mas eu acredito que, nesse momento, é mais interessante conversar com a estrutura de TI, TE. E, olha, esse material precisa chegar nos alunos. Como é que a gente faz hoje, né? Então, como é que vai, dispara... De repente, alguns de vocês têm aqueles programas de acompanhamento dos alunos, que manda fotos, orientações para o pai. Coloca o link nesse programa e a instrução. Pai, essa apresentação é a aula de hoje, né? Para que o pai possa acompanhar. Então, vamos focar nas experiências, né? Então, o nosso objetivo aqui é criar algo para que o aluno possa fazer a experiência dele. Então, para criar experiência, me acompanhe, né? Eu vou abrir uma nova janelinha aqui. Me acompanhe se você quiser ir fazendo em paralelo. É interessante. E, na verdade, a minha dinâmica é essa, tá? Eu gosto... Isso aqui se chama oficina, né? Mesmo à distância. Mesmo online. É uma oficina por quê? Porque a oficina, você constrói e eu construo. E a gente, em cima do que a gente constrói, a gente aprende novos conceitos. Então, ó. Aqui nos nove quadradinhos, vamos abrir uma apresentação. Então, ó. Nove quadradinhos. Apresentações. Tá? E eu vou criar uma apresentação em branco. O zero mesmo. Porque é isso que, na verdade, você vai fazer, né? Então, ó. Vou criar uma apresentação em branco. E, assim, parando para pensar. Ah, Marcelo, mas eu já tenho uma apresentação aqui. Tudo bem. Pode usar. Não tem problema quanto a isso, né? Você pode pegar essa apresentação que você tem e fazer esses ajustes que eu vou propor aqui, né? Para deixar... Para tornar a apresentação interativa. Então, não tem problema algum. Ah, eu tenho uma apresentação em PowerPoint. Tudo bem também. Você pode pegar, entrar no Google Drive e importar a apresentação. Posso até mostrar como faz isso depois, tá? Então, mas, ó. Vamos partir do zero. Então, estou aqui com uma apresentação. Vou colocar um tema, né? Vou colocar o tema, por exemplo, Divertidamente. Tá? É uma proposta. Vocês, né? Vocês. Posso falar nós da ANEC? Porque eu conheço a ANEC. Eu conheci a Nuvem Mestra graças à ANEC. E com o tema da Campanha da Fraternidade desse ano, né? Que é a questão da solidariedade, né? Com a Santa Dulce dos Pobres. A gente... Uma proposta é trabalhar esse tema, né? O filme Divertidamente. Então, vai ser isso, né? Vou colocar aqui Professor Marcial. Tá? Então, a gente vai trabalhar os sentimentos através daquele filme, o Divertidamente. Divertidamente. Então, ó. Clicando aqui. A apresentação está aqui, né? Divertidamente. E agora começa, né? A partir de como é que eu torno interativo. Primeiro. Visualmente bonito. Tá bom? Então, para ser visualmente bonito. Deixa eu controlar o tempo aqui. Temos que fazer o seguinte, ó. Abre uma nova janelinha. Vou escrever aqui, ó. Divertidamente. Ok? E vai trazer as imagens do filme. Vou clicar aqui em imagens. Tá? Bom, nesse momento, pessoal, o que está fazendo muito efeito com os nossos públicos de aprendizado são GIFs animados. E é isso que nós vamos pegar agora. Vamos pegar um GIF animado dessa turminha aqui. Como é que a gente faz isso? Então, ó. Eu procurei Divertidamente. Cliquei em imagens. Agora eu vou clicar em ferramentas. Em ferramentas, ele tem aqui, ó. Tipo. Em tipo, nós temos GIF. Então, todas... Clica no GIF, porque todas essas imagens aqui são GIFs animados. Por exemplo, ó. Essa aqui. Eu clico nela. Note que é um GIF animado. Tá? Se tem alguma mais interessante. Essa aqui, por exemplo. Você clica na imagem. Aqui nesse espaço, aqui em cima, ele mostra a animação. Como é que eu pego essa animação e coloco aqui? Copiar e colar não resolve, porque é um GIF animado. Então, vou ensinar o método Jedi, que eu costumo chamar de método Jedi, e o método tradicional. O método Jedi é assim. Você clica em cima da imagem, segura, puxa pra cima da apresentação e puxa pra dentro do slide. E ele coloca a imagem lá dentro pra você. E aí, qual que é o problema do método Jedi? Algumas imagens como essa aqui, ó, não pegam animação. Algum problema que ela teve aí na hora de transferir. Tá bom? Então, eu tenho que fazer pelo método tradicional, que é qual? Botão da direita em cima da imagem, salvar imagem como. Aí você salva no seu computador, tá? Ó, salvei. Volta na apresentação, vem no menu inserir, imagem, fazer o upload do computador. Tá aqui, ó. Aqui o divertidamente. Abrir. Aí ele vê com a animação. Olha que bacana. Né? Bom, alguns aqui, eu acho que vocês já estão fazendo os passos, devem estar começando a fazer assim, né? Ah, então deixa eu fazer isso aqui. Não precisa. Tá bom? Por quê? Porque tem um outro recurso que eu vou apresentar agora, que é isso aqui, ó. Botãozinho explorar. Vou clicar nesse botão explorar, que fica no canto inferior direito, né? E ele vai sugerir para mim, olha que bacana, layouts. Então, vou aumentar o tamanho aqui da figura, porque eu não gostei de nenhum desses layouts. E ele vai mostrar layouts, vejam, maiores. e eu vou escolher um. Ó, divertidamente, professor Marcial. Ou esse aqui, acho que está mais bonitinho. Divertidamente. Bom, aí fica com você. Você escolhe um dos layouts e tudo certo. Tá? Então, esse aqui é o slide, que assim, é para atrair o seu aluno. Ele vai olhar para o slide e vai falar, nossa, que legal, né? E vai começar a ter atenção aqui. Então, esse é o primeiro. Vamos criar mais um slide, ó, estou criando mais um slide. Então, esse aqui é o slide, né, que vai provocar o seu aluno. O segundo slide é aquele que dá nome a essa metodologia, que é a metodologia do quê? Da apresentação interativa. Então, vou colocar aqui, vamos aprender hoje. Olha, eu estou assumindo, vamos assumir algumas coisas, né? Primeiro, boa parte dos alunos aqui, desse público de professores, não lê, né? Sim, ele sabe que as palavras estão ali, estou tirando por base minha filha, mas, ah, não leio. Mas é bom, né, você fazer a, ó, as palavras estão aqui, você pode não querer ler, mas estão aqui e, sim, é para você aprender. Então, vamos aprender hoje sobre sentimentos. E aqui eu vou colocar, né, quem são esses sentimentos, né? Então, vamos lá. Alegria, tristeza, raiva, nojinho, e medo. É, já assisti bastante vezes esse filme. Então, então aqui, vou pedir para aumentar o tamanho da letra, tá? Sim, vem aqui, letra 30, se eu achar interessante, mudo o tipo de letra, mas, nesse momento é meio irrelevante. E qual que é a ideia aqui? A ideia é, quando eu clicar em cada uma dessas palavras, ele vai para o slide desse sentimento, aonde ele será explicado, tá bom? Então, isso aqui eu chamo de slide menu. Então, 1.700 pessoas assistindo, olha que bom, olha que benção. Então, agora, nós vamos criar um slide para cada um desses personagens, desses sentimentos, tá bom? Então, aperta no maisinho, isso aqui vai ser o da alegria. De novo, aqui no maisinho, do novo slide, ou, se você preferir, é a mesma coisa, slide, novo slide, tá? Mais um. Não vou fazer de todos, tá? Acho que vocês já entenderam qual é a dinâmica da coisa. E aí, para cada um deles, por exemplo, para a alegria, né? Eu estou aqui na alegria. Posso até ter um texto aqui, e é bom que tenha, tá bom? E eu vou colocar, né, a alegria aqui. Então, dessa vez, né, mais uma, assim, aliás, deixa eu refazer os passos, porque, embora você possa assistir, interesse ver novamente, né? Marcelo, eu só quero relembrar o pessoal, assim, ó, essa gravação vai ficar disponível no canal do YouTube da Anec, então, vocês fiquem tranquilos, cortou a Thaís, mas essa que é a ideia, pessoal, vai ficar, a gravação vai ficar disponível, tá? E eu estou refazendo os passos de muitas coisas, algumas coisas vão ser novamente, não se preocupa de terminar a apresentação aqui no nosso tempo, você vai conseguir terminar depois, tá? Beleza? Está todo mundo me ouvindo? Quanto da Anec quanto da Nuvem, por estando, né, de tutoriais, de materiais, de vídeos, de casos, de sucesso, vocês podem acessar pelos canais do YouTube, tá? Da Nuvem. E, então, fiquem tranquilos, o pessoal está escrevendo, todo mundo com a mesma dúvida, por isso, eu achei importante colocar aqui para vocês, tá? Vai ficar gravado, se alguém perdeu algum passo, pode assistir de novo, tá? Sim, tranquilamente, tá? Mas, assim, eu vou repetir o passo de colocar o GIF animado, que eu tenho certeza que é o passo que vocês mais gostam, né? Então, vamos lá, ó, vou abrir aqui, então, dessa vez eu vou colocar Alegria, Divertidamente, né? É uma busca comum, né? Você, estou buscando o meu tema, ele vai trazer, vou clicar em Imagens, isso aqui é importante, talvez você pule essa etapa, fale, pô, né, o que aconteceu? Tá, então, Alegria, Divertidamente, aí eu clico em Ferramentas, e vou no Tipo, Tipo, GIF, ele entende que é tipo animação, então, deixa eu pegar aqui alguma bem legal da Alegria, vai ter que ser essa aqui mesmo, não é tão legal assim, mas, clico nela, espero carregar a animação, tá vendo? Tá vendo? Carregou a animação. Tá, aí, método Jedi, segura com o dedinho, clica em cima da imagem, segura, puxa para cima da apresentação, e puxa de volta para dentro da apresentação. Aí ele vai lá, e dessa vez, o método Jedi funcionou, ele colocou a animação, tá bom? Bom, mais uma dica bem bacana, porque às vezes a gente fala, não, mas eu não tenho muito recurso, olha, concordo, há outras ferramentas com mais recursos de imagem, mas o que tem aqui são bem interessantes. Então, cortar imagem, vou deixar a imagem aqui quadradinha, assim, retangular, ok? Cliquei aqui, vim aqui, cortar imagem. E também posso, tipo, tá quadrado aqui, né? Na mesma ferramenta de cortar imagem, tem uma setinha. Clico nessa setinha, venho em formas, e falo, ops, aqui, oval. Ficou bonitinho, né? O que nos provoca alegria? Aqui é um texto, vou falar, compartilhe com sua família. Mas, Marcial, o meu aluno não lê, eu sei, vai ter um, a sua voz vai falar isso aqui, tá bom? Ó, tá aqui o texto, né? Tá aqui o alegria, duas palavrinhas, e a imagem da alegria, tá? Bom, aí a mesma coisa para os demais, ser bem, só vou fazer o da tristeza para, né, pegar a ideia geral, mas é a mesma coisa, ó. Vou trocar de alegria para a tristeza. Aí a gente se diverte, vamos falar a verdade, vai? Vou clicar aqui em cima dela, puxar para cima, puxar de volta. E ela deu aquele problema que eu falei, que às vezes o método Jedi não resolve, ela fica parada. Então, ó, salvar imagem, que é o segundo método, mais detalhado. Salvar imagem como? Salva no seu computador, aí você vem aqui, ó, inserir imagem, upload do computador. E tudo isso você está fazendo dentro do Google Apresentações, dentro do Google Apresentações, sem nenhum recurso de fora, entendeu? Perfeito. Então, o pessoal está perguntando qual é o nome da ferramenta, se é PowerPoint. Google Apresentações. É. O Raul vai trazer na sequência sobre a nuvem mestra, mas a gente é um parceiro do Google for Education aqui no Brasil. Então, o que a gente está mostrando aqui é uma das ferramentas do Google para educação. Tá. E aí, nós estamos, eu estou aqui com a tristeza, né, e vou fazer a mesma coisa de colocar aqui uma forma para ela, né, tristeza. Vou colocar um coraçãozinho para ela não ficar tão triste. Tá vendo? Então, assim, há muitas possibilidades de criação, tá? Então, assim, aí, assim, o que nos faz tristes? Importante. É triste. Sim, é muito importante, né? Lembra que eu, na verdade, o mote do filme é esse, tá, pessoal? A gente saber que temos que viver com equilíbrio os nossos sentimentos. Tá. Então, por enquanto, vejam, ó, dicas. Pouco texto mesmo. Mesmo você aí do quinto ano, do quarto ano, uma apresentação não é para ter muito texto. É para ter pouco texto. Quando precisar ter muito texto, onde é que você coloca esse texto? Num documento. Tá bom? É num documento que você vai colocar o texto. Muito bem. Então, agora, assim, para fechar essa, agora vamos colocar a interatividade. O que vai ser a interatividade? Vou clicar aqui na palavra alegria, e vai vir aqui para o slide alegria. Vou clicar na palavra tristeza, virar para o slide tristeza. E aí vai precisar de alguma coisa, né, aqui dentro desse slide para voltar para o slide menu. Tudo bem? Então, é isso que faremos agora. Então, ó, palavra alegria. Então, cliquei aqui na caixinha de texto, vou marcar a palavra alegria, vou vir aqui inserir link. Cliquei no link, ele me abre aqui, né, slides nessa apresentação e outras coisas aqui. Eu venho aqui, ó, slides nessa apresentação. Ok? Cliquei no slides na apresentação, vou descer até o slide chamado alegria. Eu escrevi o nome, né, no título do slide. Alegria, aplicar. E a mesma coisa para o tristeza. Então, ó, marquei a palavra tristeza, inserir link, clica no slides nessa apresentação, desce ou com a setinha do teclado ou com o mouse, né, vai descendo até achar a tristeza. Clicou na tristeza, aperta no aplicar. Então, agora, eu posso até, ó, quando eu clico em cima agora da palavra que está subscrita, né, ele já joga para mim para esse slide. Está vendo? Ó. Alegria, ele joga para cá. E agora, o que eu preciso? Eu preciso de algo para que a minha criança possa clicar para voltar para o slide menu. Tá bom? Então, vamos lá. Nesse caso, pode ser muita coisa, pode ser outra imagem, mas nesse caso, eu vou ensinar vocês uma coisa que eu achava inútil, mas quando eu falei, nossa, mas é muito útil para isso. É a questão das formas. Então, ó, forma, até falei muito, alguém pode ter perdido. Então, vamos lá, ó. Inserir, forma, setas, olha aqui, tem um conjunto enorme de setas. Vou pegar essa. Cliquei na seta e vou clicar nesse cantinho superior aqui. Pronto. Coloquei uma setinha. É aqui que eu vou colocar um link para voltar para o slide menu. Ok? Tá. Então, como é que a gente vai fazer? Antes de fazer isso, a setinha está cinza, né? Aliás, regra de ouro do Google. É a hora de falar a regra de ouro do Google. Quando eu quero mexer em alguma coisa, o que eu preciso fazer? Clicar em cima dessa coisa. E vejam, ó, eu cliquei fora. Olha aqui essa barra. Tá em branco desse lado, né? Vou clicar em cima. Ele mostra uma série de controles. Todos esses controles aqui vão afetar essa seta. Se eu clicar na imagem aqui da alegria, agora note que os controles até mudaram. Eles vão afetar a imagem da alegria, tá bom? Então, ó, cliquei na seta. Tem um baldinho. Eu vou pintar esse baldinho de rosinha. Olha que legal. E também, isso aqui é o baldinho. Tem a canetinha que é a cor da borda. Vou colocar aqui um vermelhinho. E tem aqui um tracejado que eu vou colocar esse aqui. Ah, tá. Também tem a grossura da linha. Então, ó, eu personalizei a minha setinha. Então, você consegue fazer isso com muitas coisas, tá? Então, fica uma dica aí de você personalizar o mais agradável possível para o seu aluno, né? Ou com os padrões aí que a sua escola adota. Mas, por enquanto, isso aí só foi mexer nas cores da seta. Não fiz nada a respeito do link. Agora vai ser, a partir desse ponto, a questão do link, tá? Então, ó, cliquei na setinha, inserir link, slides nessa apresentação e eu vou para qual slide. É o slide Vamos Aprender Hoje, que é o que eu chamo de slide menu, né? É daqui que vai sair tudo. Aplicar. Bom, tá feito. Ah, eu preciso refazer tudo aqui. Não precisa. Você precisa copiar. Então, ó, botando à direita, copiar. Ó, para mostrar esse menu, você clica com o botão da direita, tá? Vem aqui nesse slide, botão da direita, colar. Ele coloca para você a setinha, inclusive, na mesma posição. Muito bem, chegou a hora de testar o que nós fizemos até o momento. E, aliás, testar você pode fazer a qualquer momento, tá? Então, ó, estou indo aqui no primeiro slide para poder começar daqui. Botãozinho Apresentar, ok? Então, ó, botãozinho Apresentar, divertidamente, o primeiro slide. Tá aqui, vamos aprender sobre sentimentos. Alegria, tristeza. Vou clicar no tristeza. Cliquei na tristeza, tô aqui na tristeza, vou clicar de volta para voltar para o slide menu. Vou clicar na alegria, tá aqui na alegria, vou clicar de volta para o slide menu. evidente que não, assim, nada impede do seu aluno ou quem está conduzindo por ele fazer isso aqui, ó. Ok? Não tem problema de fazer assim. Mas, assim, é uma das coisas que a gente aprende que nós somos profissionais certificados Google, ok? Eu sou Google Trainer. E, para tanto, a gente passa por três provas que você, professor, pode fazer também, né? São as provas de certificação. E uma das coisas que a gente aprende é justamente essa, né? de fragmentar o conteúdo e deixar bem clean e deixar do jeito que a pessoa que vai consumir se sentir livre para poder utilizar, tá bom? Então, isso aqui foi colocar a interatividade, né? Dentro do, dentro do seu slide. Agora, chegou a hora de colocar, né? O grande, né? O grande, o que eu acho que é o grande diferencial. Colocar o som, tá bom? Então, para colocar o som, vamos fazer o seguinte, precisamos gravar para esse som. Para tanto, eu tenho um site aqui, vou pegar esse link, ó, chama Voice Record. Deixa eu colocar aqui na nossa videoconferência. Clicando aqui no chat privado. Thaís, coloca aí para todo mundo acessar esse link. Espero que não derrube o link. Mas, assim, qual que é a ideia desse link? Então, quando você clicar, ele vai abrir essa telinha aqui, tá bom? que é um gravador que está na internet. Marcel, eu poderia gravar no meu próprio computador? Pode, não tem problema quanto a isso, tá? O único detalhe é que vai precisar gerar no formato MP3. Mas esse site aqui também converte do formato que você tiver para MP3, tá bom? Então, clicou nesse link, quem clicou aí agora, ele é um gravador. Então, veja o que eu vou fazer, né? Eu vou agora me dirigir aos meus alunos. quando você clica pela primeira vez, ele faz isso que ele fez, né? De pedir permissão para usar o microfone. Olá, queridos alunos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos trabalhar os nossos sentimentos. Então, a partir de agora, vá para o próximo slide e a gente vai conhecer, através desses fantásticos personagens, a importância de cada um deles na nossa vida. Então, olha que bacana, pessoal. Está aqui o áudio, né? Ele mostra aqui tudo que ele pegou de áudio. Se eu quiser, né? Eu tiro aqui só das pontinhas, ele não deixa cortar no meio, mas já é alguma coisa. Tá? Eu vou apertar aqui no botãozinho salvar. Onde ele salva? Olha, vejam, ele já baixou o arquivo aqui no meu computador. Já salvou, tá? Muito bem. Agora, eu preciso pegar esse áudio e colocar dentro da minha apresentação. Como é que eu faço isso? Então, né? Como a Thaís disse, nós somos Google e o armazenamento da Google é na nuvem, né? Assim, não é na nuvem mestra. É o conceito chamado nuvem. Ele fica armazenado na internet. Para poder trabalhar com a nuvem, o Google, né? Assim, onde é que a gente salva as coisas na nuvem? A gente salva as coisas na nuvem dentro do Google Drive. Então, para acessar o Google Drive, vejam, ó, nove quadradinhos, tá? Então, assim, abre uma janelinha. Se a sua janelinha não abre o Google, escreve lá, ó, google.com para cair na tela do Google e você verá que aqui do canto tem a sua conta Google ativa. se não tiver ativo tem um botãozinho entrar aqui que você aperta no botãozinho entrar para entrar com a sua conta Google. Pode ser o seu Gmail pessoal, tá? Assim, todos esses recursos que eu estou mostrando possuem, o seu Gmail pessoal possui todos esses recursos. É um detalhe ou outro que não tem, mas nesse caso até o momento, nada. Tudo que eu apresentei aqui tem na sua conta do Gmail pessoal, tá bom? E aí você aperta os nove quadradinhos e abra, por favor, o Google Drive. O Google Drive é, como eu estava falando, o armazenamento na nuvem, tá? Ele vai salvar isso aqui na nuvem e você consegue armazenar em qualquer dispositivo, tá bom? Do seu celular, de um tablet, de um outro computador, não precisa instalar nada nesses lugares que você vai acessar, tá? Ele acessa nativamente. Conferir a hora aqui, 14h30 já são... É, dá tempo, tá tranquilo. Então, entrem aqui no meu Google Drive, vou apertar aqui o botãozinho novo, vou criar uma pastinha, tá? Só para a gente se organizar. Então, ó, pasta, vou chamar de gravações para a aula, tá bom? gravações para a aula, tá aqui. Vou entrar aqui na pastinha e vou apertar aqui no botãozinho novo, upload de arquivo. Então, eu falei que, né, que eu ia atender as pessoas que trabalham com PowerPoint. Gente, se você tem PowerPoint e quer trabalhar com isso aí que eu estou falando com você, você faz upload de arquivo dos seus PowerPoints. o primeiro passo é colocá-lo dentro do Drive, tá? Então, aqui no caso, eu não vou fazer isso, eu vou fazer o upload daquele arquivo formato MP3 e aquele arquivo de áudio. Então, ó, clico nele, clico aqui no arquivinho, e ele vai salvar o arquivo para mim dentro da nuvem. aqui. Vou até renomear o arquivo com o botão da direita, ó, né, abertura da aula divertidamente, ok? A abertura da aula divertidamente. Tá. Então, ó, vou voltar aqui na apresentação, inserir áudio. áudio. Olha ele aqui, ele já traz aqui, ó, abertura da aula divertidamente. Vou até clicar aqui para mostrar. Ela tá aqui e vou selecionar. Ele tá colocando o áudio para mim dentro da apresentação. Vamos conferir? Ó. É ela mesmo. Ele colocou bem no meio do slide. Vou colocar aqui, ó, no cantinho. Tá bom? Só para sair do meio. E eu vou fazer o seguinte. Quando o aluno, né, assim, clicar, entrar na apresentação, em modo de apresentação, eu já quero que saia o áudio. Então, ó, botãozinho automaticamente. Peraí, Marcel, eu não entendi. Então, vamos fazer o seguinte, vou repetir os passos de como colocar, mas, ó, clique em cima do símbolo de áudio, vem aqui opções de formatação, automaticamente. Então, quando carregar a apresentação, ele já vai soltar o áudio. Tá bom? Então, olha que bacana. Vou apertar aqui no apresentar. Muito bem. Gostaram, né? Aí, qual que é a orientação? Fazer um áudio para cada slide. Por quê? Porque aí, a criança trocou de slide, vai vir um novo áudio aqui para poder conduzi-la. Então, recapitulando, né, e fazendo isso aí, vamos lá. Ó, vou voltar de novo aqui no voice record. Tô aqui nele, né? Vou apertar aqui no X para limpar. É, ele não salva nele, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Ele fala bem isso aí, ele não salva nada dele. Ele só deixa você gravar. Então, no segundo slide, o que que é? Vamos aprender hoje sobre sentimentos. Alegria, tristeza, raiva, nojinho e medo. Vamos lá. Vamos aprender hoje sobre sentimentos. clica em cima de algum desses sentimentos, alegria, raiva, nojinho, tristeza ou medo para conhecer um pouco melhor cada um deles. Gravei o áudio, vou apertar aqui no salvar, ele já, né, salva no meu computador. Venho no Google Drive, e no Google, essa etapa aqui é bem importante. Novo, upload de arquivo, onde ele, ele sempre salva no mesmo lugar, tá, gente? Tá aqui o arquivo, que é isso aqui. Tá aqui o arquivo. Ah, eu quero ouvir antes de colocar lá. Dá dois cliques que ele vai tocar. É, tá? Então, vamos renomear para não virar bagunça, né? Slide, sentimentos, e agora uma coisa que eu quero ensinar para vocês, que é o seguinte. Bom, a gente ainda vai pegar essa apresentação e passar para o aluno acessar, certo? Tá, então, eu preciso fazer o seguinte. Esses, esses sons estão salvos só para mim, só eu consigo ouvir. Se eu quero que o meu aluno ouça, eu preciso fazer isso aqui, ó. Pega, marca os dois arquivos, ou a pastinha, tá, gravações para aula. Eu prefiro os arquivos, mas, enfim, você poderia fazer na pastinha também. Ó, marquei. Vou apertar aqui nesse símbolo do cabecinha mais e vou falar, ó, receber links compartilháveis. Para quê? Porque se eu não fizer isso, quando a apresentação chegar lá para o meu aluno, ele não vai conseguir ouvir a música. E aí, para mim, ele aparece assim, qualquer pessoa em nuvem mestra pode acessar esse arquivo. Então, escolas que já tem a conta Google, isso aqui já está ótimo, isso aqui já vai funcionar se o seu aluno não tem a conta Google. Ah, Marcial, mas o meu aluno não acessa pela conta Google ou, olha, eu vou usar meu Gmail pessoal para fazer isso. Então, tem um passo que você precisa fazer que é isso aqui, ó. Vem aqui no mais e fala, qualquer pessoa que pegar o link vai ouvir esse arquivo. Essa que é a ideia, porque é isso que você vai fazer com a apresentação também, tá? Botãozinho salvar, e aí você vai notar o seguinte, ele coloca uma cabecinha aqui, tá vendo? O arquivo está compartilhado. Fique tranquilo que eu vou retomar isso aí, tipo, a gente vai explicar com mais calma esse detalhe do compartilhamento. Então, agora, quando uma pessoa acessar esse link, acessar essa apresentação, ele vai conseguir ouvir o áudio, tá? Não deixa de ser também uma proteção. E aqui eu vou colocar o segundo áudio. Inserir, áudio, note que ele aparece aqui, ó, slide sentimentos, selecionar, vou colocá-lo no cantinho, note que ele já abre aqui, né, a janela de formatação, e vou falar, ó, automaticamente. Pois bem, vamos testar de novo? Então, ó, botãozinho apresentar, vou até parar aqui, porque agora eu vou trocar de slide. Gostaram disso, pessoal? Então, assim, isso torna a apresentação interativa. Por quê? Porque em cada slide, você é que vai ler isso para o seu aluno, ok? E aí você que vai dar os comandos. Então, por exemplo, eu poderia, vamos pegar esse aqui na raiva, né? Vamos pegar aqui na raiva, vou escrever, ter raiva é bom. Entendeu? Ó, ter raiva é bom. Aí eu vou colocar inserir, forma, aí deixa eu colocar aqui uma bolinha, pode ser uma bolinha? Ó, bolinha, sim, pintar de verdinho, mudar a letra, copiar, copiar, colar, fazer ou não, ok? Mudar a cor do não. E colocar aqui para cada vez, se ele apertar no sim, vai para um slide, se ele apertar no não, vai para outro slide. Por isso que isso é interativo, tá bom? Nós temos 15 minutos, deixa eu me ver aqui. Então, agora, tem um bônus que eu quero dar, mas eu não quero arriscar a questão do tempo, porque no fundo vocês entenderam mais ou menos a ideia. como é que isso aqui vai chegar no aluno? Tá, vai chegar no aluno da seguinte maneira, botãozinho compartilhar, ok, ó, compartilhar, receber link compartilhável. Ele mostra isso, pessoas, porque você pode destinar para cada e-mail, né, dos seus alunos, mas isso não é um trabalho que dá para fazer agora nesse momento. Você tem Google Sala de Aula, você pega o Google Sala de Aula, e publica essa apresentação no Google Sala de Aula, que automaticamente seus alunos vão ter acesso, tá? Então, como não é o caso, vamos clicar em receber link compartilhável, tá? Aí, se a sua conta é, desculpa, ó, se a sua conta é uma conta Google da instituição, note que ele vai falar, olha, apenas as pessoas da instituição. se a sua conta Google é Gmail, meu, ele já compartilha com todo mundo, desculpa, chamei todo mundo de meu aqui, né? Bom, aí tem um detalhe que você precisa fazer. Para quem tem Gmail pessoal, já está feito, mas para quem não tem, precisa fazer isso aqui, ó, mais, ativado qualquer pessoal com o link. Vou apertar aqui no salvar, e, muito bem, ó, esse link aqui é da minha apresentação, tá certo? E qualquer pessoa que receber esse link consegue entrar. Então, olha o Marcel fazendo loucura. Ó, clica aí no link, nossa, vamos lá, adoro desafios. Por favor, Taís, publica esse link, o pessoal clicar, só para ter uma noção aqui do acesso do pessoal, temos 10 minutos. Então, só para mostrar, aliás, é um bom teste, né? Tipo, Marcel, deu problema aqui no acesso, né? É uma coisa interessante. Então, clica, quem puder, né, aí das pessoas que estão assistindo, dá uma clicadinha nesse link para ver a minha apresentação, tá? Aí vocês vão perceber, e eu também consigo ver vocês aqui desse lado. Mas vejam, isso é só uma informação, você não precisa ficar com a apresentação aberta para ver o que está acontecendo com ela, mesmo porque esse link, né, ele é apenas de visualização, e é isso mesmo, seu aluno apenas vê a sua apresentação, ele não consegue alterar. eles vão conseguir ouvir o som nessa apresentação? Sim, vão conseguir ouvir o som. Pessoal, eu peguei a ser uma grande dúvida ali, o som, o som, o som, e é o teste que eu quero fazer, e é o teste que eu quero fazer, entendeu? Mas quando vocês estiverem com a apresentação, vai sair o som bem bom. É, detalhe, pessoal, você vai receber a apresentação desse jeito aqui, o seu aluno também, a orientação, aperta, coloca na comunicação, receba a apresentação e aperta no botãozinho apresentar, aí sim, quando carregar a apresentação, ele vai soltar o som, tá bom? Desse jeito que acabou de acontecer aqui. Tá? Tá? Bom, enquanto vocês estão fazendo isso, quer dizer, imagino que vocês estão clicando no link para poder acessar, ou talvez não, me faltam aí oito minutos, até as 14h30, né, Thaís? Só confirmando. Isso mesmo, Marcelo. Ah, então, agora, da mesma forma que eu coloquei essas animações, tem algumas animações que a gente chama de easter eggs. Por que easter eggs? Porque em cima dela tem outra coisa, né? Então, eu vou dar prioridade para isso. Eu tinha falado de texto, né? Então, eu posso fazer o seguinte, ó, botãozinho novo, documento Google. Então, agora eu estou criando um documento Google, tá bom? Texto divertidamente, tá bom? Escrever errado, eu presta. Texto divertidamente. Então, aqui eu vou escrever um texto, né? Não, não vou escrever um texto, eu vou falar o texto. Então, ó, botãozinho ferramentas, digitação por voz. Fez isso, eu vou, ele traz aqui, eu vou clicar, e vou falar, ao invés de digitar. Tudo bem, eu imagino que você vai ter tempo de digitar, mas é interessante, de repente, você quer usar esse recurso para ganhar um tempo aí. Os sentimentos são muito importantes, ponto, nova linha. Eles nos ajudam a nos relacionar com o mundo ao nosso redor, ponto de exclamação, nova linha. Qual que é o sentimento mais importante para você nesse momento da sua vida? Ponto de interrogação. Nova linha, nova linha. Então, esse recurso, pessoal, da digitação por voz, assim, qual que é a minha proposta? Nesse momento agora, você vai ter muita coisa para fazer, mas pode chegar um momento que você queira propor isso para o seu aluno também, tá bom? Então, ó, tá aqui o texto. Para esse texto aparecer aqui, então vejam, ó, tá aqui, né? Vamos aprender sobre os sentimentos. Eu vou inserir uma imagem e vou colocar aqui Google Docs, logo. Vou clicar e vou dar um inserir. Pode ser qualquer imagem, tá? Só estou querendo ser um pouco mais, né, digamos assim, direto. Então, tá aqui a imagem do Google Docs. aqui no texto, eu preciso fazer isso aqui, ó, compartilhar, link compartilhável, vou abrir para todo mundo, porque vocês podem acessar aí o meu arquivo, né? Copiar o link e vou fazer assim, ó, na apresentação. Inserir. Mesma coisa que vocês já fizeram bastante vezes, né? Link. Ao invés de slide nessa apresentação, vou colar o slide no meu documento. Olha que bacana, gente. Tá aqui, né, o slide com o meu texto. Então, a hora que eu colocar no modo de apresentação e clicar aqui, deixa eu tirar aqui, ó, ele abre o texto para mim. Então, assim, é essa fragmentação que eu acho muito importante para você trabalhar na sua aula. Então, você vai montar a sua aula, ok? E montando a sua aula, você vai deixar o seu material disponível para que seus alunos possam interagir com você. No próximo momento, num próximo encontro, o que é necessário fazer aqui? Uma dessas interações vai ser semelhante a esse formulário que você vai responder daqui a pouquinho, né? O formulário aí que a Thais pediu para reforçar com vocês vai ser muito semelhante a esse formulário que você, um formulário desse que você vai soltar para o seu aluno só que no caso do formulário que você vai soltar para o seu aluno vai ter uma pergunta assim, coloque, né, adicione para mim uma foto do que você fez ou um vídeo do que você fez para que eu possa montar um retorno para todo mundo, entendeu? Eu acho isso aí muito, muito bacana de ser feito. Bom, tem mais uma coisa aqui, eu tenho quatro minutos, mas eu não me aguento. Eu quero colocar uma musiquinha aqui, né? Uma musiquinha rapidinha, Zed. O que é o Zed? É de ringtones, tá? Depois eu passo o link aí para vocês, mas eu tenho o Inside Out. Ele tem um monte de musiquinha, né? Vou até tocar pouquinho porque eu não sei se, no caso, como esse vídeo vai estar no YouTube, se vai dar algum problema assim de direitos autorais, mas ele você pode usar porque ele é free. Vou fazer download, essa musiquinha, né? Aí ele faz a propaganda dele, porque afinal de contas ele vive disso. Baixou a musiquinha. Aí é onde eu vou, né? Recapitulando o que a gente fez aqui ao longo dessa oficina. Upload de arquivo, pego a musiquinha que foi baixada, coloco o meu drive, ela está aqui, né? Compartilho com geral. Qualquer pessoa vai poder ouvir. E, olha que bacana, gente, inserir áudio. Vou pedir para colocar. Nossa, dois áudios no mesmo slide? Não só no mesmo slide, como ao mesmo tempo. E com isso, eu encerro aqui, porque o meu tempo está indo, vou pedir aqui para começar automaticamente e mais, não parar quando troco o slide. Vamos ver o que vai dar isso. Vamos ver. Olha que da hora. Ai, que bonito, né, gente? Ah, Marcelo, mas a música parou. A música parou? Você pode fazer isso aqui, ó. Vem nela, repetir o áudio. Mas um aconselho, porque vai ficar chato. Mas assim, está aqui, ó. Ele vai ficar tocando a música, quando terminar ele começa de novo. Bom, vamos lá para a minha apresentação? Então, essa é a experiência. Fechamento. Então, assim, pessoal, nas próximas três semanas faremos um webinar com mais ideias e auxílio às dúvidas e apoio às estratégias. Nesse webinar, né, eu quero explorar com vocês a questão do feedback, né? Assim, isso foi a ida e a volta. Então, qual que é a tarefinha de casa para cada um de vocês? Monte a sua aula, nesse estilo, né? O vídeo vai estar disponível para vocês e na próxima eu vou ensinar a colocar aqui um formulário de resposta. Eu acho que você já entendeu mais ou menos o caminho, né? Então, mas assim, a gente vai ensinar a montar o formulário para poder colocar a resposta e depois com as respostas mostrar para o aluno. A próxima oficina que eu vou entrar daqui a pouco, né? que é a oficina do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, a gente vai criar vídeo, que é justamente uma maneira, né, de você conseguir se relacionar com o aluno. E aí, por exemplo, um exemplo para vocês. Vocês criarem um vídeo comentando o que os alunos devolveram, meu, para eles é ótimo, para eles é incrível. Então, essa era a minha parte, agradeço aí a atenção de vocês, o Raul está chegando aqui, para poder fazer aí a próxima, o fechamento dessa oficina, Thaís. Obrigada, Marcel. A gente ainda tem três minutinhos para essa partida dúvida e o pessoal está pedindo para reforçar como disponibilizar para o aluno, mostrar ali as permissões possíveis para o aluno ver e não editar, que eu acho que essa é a principal chave. Primeiro, editar só se você quiser, você não consegue habilitar para editar sem querer. Então, vamos lá, botãozinho compartilhar, aí você clica aqui, receber link compartilhável, aí ele já traz para você em modo de visualização, né? Assim, você tem que trocar isso aí para colocar em modo de edição. Tá, aí você clica nessa setinha, vejam, ó, qualquer pessoa na Nuvem Mestre na conta pode editar, eu teria que escolher essa opção para o aluno editar, mas eu cliquei nessa aqui, ó, qualquer um com link pode visualizar, não foi nem essa, foi no mais, vem no mais, e olha aqui, ó, eu subi de qualquer pessoa na Nuvem Mestre para qualquer pessoa com link. Como é que eu habilito a edição para vocês saberem? Aqui, ó, é um outro lugar que deliberadamente veio, não foi sem querer, agora sim, se eu apertar o salvar aqui, vocês conseguem editar a minha apresentação, ok? Mas eu não vou fazer isso não, vou deixar no poder ver, tudo bem? Marcel, faz um favor, libera o compartilhamento para que eu possa editar, que eu vou fazer uma coisa com eles, que é colocar o link direto para eles acessarem essa apresentação. Só com você, Raul? Só comigo, mostra para eles. Então, pessoal, como é que faz isso? Eu quero, a minha apresentação, eu quero compartilhar com um colega, né, Raul, para ele poder editar, então eu vou colocar o e-mail do Raul aqui, porque hoje eu coloco o R, ele já sabe que é o Raul, porque eu troco, ops, eu troco mensagem com eles, deixa eu colocar de novo aqui, para ele escrever Raul, ele já sabe que é o Raul, Raul, poder de edição, está vendo? Aí sim, aqui ele vai conseguir editar, botãozinho enviar, então o Raul está com a apresentação aberta, se ele recarregar a apresentação, ele já consegue mexer. Tá bom? Feito aí, Raul? Feito. Ele colocou os links. Bom, então, já posso passar a bola, Raul? Perfeito, Marcel, então a gente, o Raul vai falar aqui um pouquinho, né, mostrar algumas possibilidades, e para finalizar, o Raul chama, então, a Roberta para encerrar essa conversa, e aí quem ouviu que a gente vai estar numa próxima sessão, às 15 horas, né, falando aí sobre o ensino fundamental e médio, o link de acesso também está lá no YouTube, no canal do YouTube da NEC, certo? Então, se vocês gostaram aí desse material que a gente passou, por favor, dê um like, sigam o canal da NEC e da Nuvem Mestra para acompanhar as novidades, e para quem deseja receber esse presente, que é o portfólio com tutoriais e materiais para apoiar as aulas de vocês, basta digitar mestra.me barra NEC, preencher ali a pesquisa de satisfação que a gente fez, e a gente manda no e-mail de vocês esse material, e acho que essa apresentação que o Raul falou também, tá bom? Legal. O que é um ponto importante que eu gostaria de passar para vocês? O primeiro ponto é o que o Marcel falou, a gente vai aí junto com o apoio da NEC auxiliar vocês com mais algumas ideias de utilização, então a gente vai trazer nas próximas semanas mais algumas ideias, algumas formas de poder auxiliar vocês, por exemplo, essa da apresentação para o infantil Fundamental 1, principalmente quando a gente olha a questão de utilização de pais, é um processo bem simples para eles poderem fazer atividades lúdicas com as crianças, então o pai, ao invés dele ter que aprender a usar um monte de ferramenta, ele simplesmente acessa o link com a apresentação, vê como é a dinâmica e pode fazer atividade junto com o aluno, e a grande vontade de dar áudio é uma forma mais simples de entender todas as ações que tem que ser feita, então nas próximas semanas a gente vai estar divulgando o posterior junto com a NEC, essas atividades que a gente vai estar executando junto com vocês, tá? Um outro ponto importante também é que nós somos uma consultoria estratégica de tecnologia educacional, então instituições de ensino que desejam ter um apoio diferenciado que irão fazer uma contratação da nossa empresa, a gente pode estar apoiando vocês nesse projeto de transformação digital, montando toda a parte de estratégia. Fica aí o contato do e-mail, que é contato arroba-mestra.org, aqueles que entrarem em contato com o MES, indicando que é um parceiro da NEC, que é um associado da NEC, a gente montou uma condição comercial diferenciada para vocês, inclusive para passar durante esse período, então pode mandar um e-mail indicando, e um outro ponto que é importante que a gente acabou não falando aqui, mas toda essa plataforma do Google for Education que foi mostrada pelo Marcial é uma plataforma gratuita, você pode pedir para o seu gestor da instituição preencher um formulário dentro do site do Google, escreve Google for Education na pesquisa, vai cair no site, você basicamente precisa fazer o preenchimento de algumas informações, enviar um cartão CNPJ, indicar que você é uma instituição de ensino e você passa a ter toda essa plataforma de forma gratuita, e aí entra uma coisa bem interessante, que é o quê? É espaço ilimitado na nuvem, então você acaba se preocupando mais com servidores, armazenagens, toda essa dinâmica do auxiliar, e o melhor, você pode trazer essa parte da ferramental diretamente para o domínio de cada instituição, porém, como vocês viram, algumas instituições que acabam não tendo e você tem a decisão de escolher qual a ferramenta, tudo isso que o Marcial mostrou, você também consegue utilizar no Gmail gratuito, e isso é uma coisa com muita vantagem que vocês vão poder criar atividades de uma forma bem simples. A gente pode estar pensando em utilizações dessas plataformas de colaboração, principalmente para passar nesse momento de utilização, mesmo com o Hangouts gratuito, você consegue fazer videoconferências, você consegue fazer toda essa demonstração. Para instituições que depois precisam de uma solução mais estruturada, nós temos um LMS, que é um sistema de gestão de ensino online, onde a instituição pode fazer um pouco mais essa questão de organização do conteúdo e os alunos poderem receber isso de uma forma um pouco mais organizada, e aí quem precisar depois a gente pode estar trazendo essa outra solução que é o Telescopio LMS, entrando em contato por esse e-mail também a gente desenvolveu uma forma diferente de tentar trabalhar junto com vocês. Então tudo isso que a gente está falando de soluções é tentar trazer aí algumas luzes, alguns caminhos para que a gente possa estar apoiando vocês nessa caminhada, e quem está aí e não tem condições mas quer fazer, siga essas instruções no canal do YouTube da Nuvem também, vocês vão encontrar várias dicas, a gente está fazendo vários hangouts todas as semanas para a nossa base, para a base aberta também de clientes, onde vai estar vindo dicas para auxiliar vocês em todo esse processo de engajamento e transformação digital. A gente está aqui para esse momento poder colaborar com todos vocês, eu quero agradecer a NEC aí por toda essa parceria e ter aberto essa oportunidade de a gente falar um pouquinho com vocês e fica o nosso e-mail de contato para quem quiser depois pedir alguma informação, alguma coisa adicional. Agora eu passo a bola para a Roberta que vai fazer o fechamento do nosso webinar de hoje, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos a participação de todos os educadores e a gente quer reforçar algumas coisas. Primeiro, você gostou dessa nossa ação de formação virtual virtual? Então, curte o nosso canal da NEC, que é importante para nós, a sua curtida e os seus comentários. Segundo, que durante as três próximas quartas-feiras nós teremos essa formação aqui específica por segmento, no mesmo horário e no canal da NEC. Então, participa, a nossa ideia é a gente estar sempre compartilhando e fortalecendo as escolas associadas da NEC. A gente agradece muito essa participação, a parceria com a Nuvem Mestra, com o pessoal, com o Maciel, com a Thais, com todo mundo que está envolvido. Podem ficar tranquilos que todos os links que foram falados estarão escritos, disponíveis, lá no nosso, na descrição do vídeo. E nós estaremos sempre divulgando, não só as ações de formação virtual, mas também todo o material para deixar vocês, professores, coordenadores, totalmente seguros durante esse período de pandemia, pelos nossos canais oficiais, que é o site da NEC, os e-mails pela NEC Informa e nós, nossos grupos de trabalho pela educação básica. Então, em nome da Câmara de Educação Básica, da irmã da Iris Berga, a gente deseja que todos vocês tenham excelentes práticas, que essas práticas sejam de excelência acadêmica, fraternas e que a gente esteja sempre ali, pensando no pastoral e no pedagógico, porque é essa a nossa grande diferença enquanto escolas católicas. E deixamos o convite. Mandem para nós as boas práticas que você e o seu colégio associado estão fazendo. É só você nos encaminhar pelo e-mail Educação Básica, tudo junto, sem acento, sem tiro, arroba anec.org.br Nós queremos divulgar no nosso site, nos nossos meios eletrônicos, as boas ações que vocês estão realizando. Tenho certeza que nesse momento de hashtag Fique em Casa, nós vamos produzir muito material pedagógico, pastoral, de excelente qualidade. Nós desejamos a todos e a todas um excelente dia e retornaremos na próxima quarta-feira, no mesmo horário, com vocês, da Educação Infantil, e do Ensino Fundamental Anos Iniciais com os temas específicos. Um grande abraço e até a próxima vídeo. Roberta, só um desculpa, né? Assim, vocês já deu tchau, mas algumas pessoas estão perguntando aqui, né? Estão pedindo permissão para copiar. Gente, tranquilo, ó. Aqui dentro da apresentação, você já está dentro dela. Arquivo, fazer uma cópia de toda a apresentação. Fica à vontade. Pode fazer. Tá bom? Obrigado. E que Deus nos une cada vez mais e até a próxima. E aí, até a próxima. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.